O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os irmãos ficam olhando. Isso é falta de temor a Deus. Se nós que temos temor a Deus, nós temos que lembrar que nós temos que dever a Ele. Nós servimos a Ele. O pastor, nós respeitamos. A dirigente do graça, nós respeitamos. Os irmãos, nós confiamos. Respeitamos os outros. Mas o temor é a Deus. Mais um versículo, vocês lêem. Provérbio 3, o 7, parte B. Nós que fobamos de vida. Eu não estou. Neve o versículo aqui. Se demorar, eu chamo. Olha lá. 3, o 7, a parte B. Vocês sabem que os homens moram. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. A parte B. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Aparte-te do mal. O que você fica em temor a Deus, irmão? Ele aparte-te do mal. E mais necessário, irmão. Não expressamos o teu mal. Porque quando nós vamos fazer o mal, com as suas pessoas, eu posso dar errado. Se nós estamos na casa produzindo falar mal de alguém, né? O Espírito Santo já falou. Você está errado. E aí, se a gente tema, a gente está desobedecendo a voz do Espírito Santo. Mas, se nós tememos a Deus. Só. A palavra do Senhor fala. Nós não podemos fazer isso. Então, aqui ó. A parte do antigo mal. Né? Às vezes, a pessoa vai pensando em tal lugar. Ou faz que Deus não se agrade. O Espírito sabe o que está falando, ó. A parte do antigo mal. Então, tem que temor a Deus. Né? Não temor as coisas nem ninguém. Temor a Deus. Ele está apartado o mal. Então, é o programa de 10, 27. Tem mais uma coisa importante. Quer ver sobre a terra? Olha aí, ó. Dei. Fazer uma sequência boa de vida, por um rapidinho. O Senhor e o Senhor caminham os dias mais. O Senhor terá.